A Polícia Militar do Amazonas realizou na manhã desta terça-feira a doação de sangue do projeto PM Sangue Bom. O evento ocorreu no Pátio do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, em Petrópolis, zona sul da capital. A iniciativa é uma parceria da Polícia Militar e Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Emoan. O vampirão do Emoan, o ônibus onde são feitas as coletas externas, esteve no Pátio do Comando Geral para fazer as coletas de doação. A ação faz parte do calendário em comemoração ao Dia do Soldado. Hoje a Polícia Militar do Amazonas comemora o Dia do Soldado de uma forma diferente. Ao invés de nós estarmos com aquela formatura tradicional, marchando, comemorando o Dia do Soldado, nós estamos lançando uma campanha de solidariedade e de amor. E é um grande gesto que Jesus deixou em doar a vida pelo próximo. Participe dessa campanha, venha para cá e doe seu sangue. Hoje foi um sucesso a nossa coleta aqui, juntamente com o apoio da polícia, desse projeto que eles têm, do PM Sangue Bom. Tenho só a agradecer e a equipe do Emoan fica muito feliz com esse apoio e que isso incentive outras empresas, outras entidades públicas a estarem nos ajudando a darem esse retorno e esse apoio.